Meireles aqui agora na parte da noite, Fortaleza, choveu muito agora há pouco, deu uma chuva forte aqui, mas o pessoal continua no calçadão, continua aqui na rua, andando, passeando, se chover o pessoal se esconde de novo e depois volta de novo. Meireles, Fortaleza, Barraca do Dedé, Barraca da Boa, tudo aqui, os quiosques todos organizados aqui, tudo legalzinho, transnacional por aqui. Amém. Isso aí, Praia do Meirelles Fortaleza, Ceará Um abraço